Vamos lá, vamos pegar aquele gancho que a gente tinha falado ali na live anterior do Instagram e no momento anterior que a gente estava conversando, pegando até o comentário da Carol, deixa eu puxar de novo o comentário dela aqui, vamos pensar em como o nosso trabalho colabora para o cultivo da nossa sociedade. Pessoal, vamos lá, pegando esse gancho. Como é que o seu trabalho colabora para o cultivo da sociedade? Como é que o seu trabalho, eu quero que você pense no seu trabalho agora, como é que a sua atividade, seja ela profissional remunerada ou não, porque o trabalho não remunerado também é trabalho, se você cuida da casa, não é remunerado, mas é trabalho. Se você cuida dos seus filhos, isso é trabalho. Se você tem ministério na igreja, não é remunerado, mas é trabalho. Se você tem uma atividade social que você desenvolve, cuida, ajuda uma ONG, ajuda uma instituição social, isso também é trabalho. Se você trabalha numa fábrica, aí sim, remunerado, se você é professor, professora, se você é palestrante, se você é terapeuta, se você é médico, se você é advogado, construtor, funcionário público, não importa qual seja a sua atividade, você tem uma atividade. Como é que isso colabora para a construção da sociedade e, mais ainda, como é que isso forma cultura? Então, vamos lá. Eu dei alguns exemplos na live anterior, ali, ou no momento anterior, e eu quero que você pense nisso. E se você puder pensar nisso também, não apenas pensando, mas como é que você pode ilustrar isso? Como que isso colabora com o trabalho? Ou com a criação, melhor dizendo. Como é que o seu trabalho, ele ajuda a formar cultura? Então, pegando o exemplo ali, só retomando, né? Um professor que ensina e que gera conhecimento para as crianças ou para os adultos, para quem está ali, ele está criando novas coisas. Aquela pessoa que recebeu uma informação... Então, vou usar o exemplo do que eu estou fazendo aqui agora, né? Estou trazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? Sou professor de escola bíblica, estou trazendo um conteúdo aqui que é bíblico-teológico. Falando sobre o trabalho. O que nós estamos trazendo aqui, gente? Eu estou instigando vocês a um conhecimento. Uma vez que você recebe esse conhecimento, você começa... E essa é a intenção, né? Eu espero que eu consiga atingir aqui o meu intuito. Uma vez que você recebe esse conteúdo, você passa a enxergar o teu trabalho de uma outra maneira. Pelo menos esse é o propósito aqui. Se você enxerga o seu trabalho de uma outra maneira, você já começa a realizar as coisas de uma outra forma, numa ótica divina. Então, o que nós fizemos aqui? Nós criamos cultura. Nós criamos uma informação, nós trouxemos uma informação que gerou para você uma reação, uma forma diferente de enxergar as coisas, e que faz com que você agora haja de uma maneira diferente. Então, nós criamos cultura. Nós trouxemos informação. Nós trouxemos possibilidades para que você possa também desenvolver o seu trabalho de uma nova forma. Então, gente, todo trabalho é formador de cultura. Então, usei o exemplo aqui do que eu estou realizando aqui, do trabalho, da aula que eu estou aqui ministrando para vocês. Você pode desenvolver de uma série de maneiras. Vamos pegar aqui o comentário da Carol aqui no Facebook. O meu trabalho gera desenvolvimento físico, afetivo, social e cognitivo para crianças através do ensino da natação. A Carol é educadora física, é professora de educação física, especificamente professora de natação. É professora de música também, viu, gente? Ela dá aula para o meu filho Gabriel e para outras crianças e jovens aqui da nossa igreja. Então, gera desenvolvimento físico, afetivo e social. Cognitivo para crianças através da natação. Ô saudade de nadar, viu, Carol? Olha, tem uma piscina maravilhosa aqui no meu condomínio. Mas é gelada. Quantos dias por ano ela é gelada? 365 dias por ano. Ai, ai. Um belo elefante branco, na minha ótica. Mas vamos lá. Então, Carol, e também, olha aqui, também leva saúde e confiança para adultos. Exatamente. Percebeu a possibilidade? As potencialidades? Isso é a formação de cultura. Uma pessoa que... Olha aqui. Comprar uma roupa de neoprene. É, só se for assim, viu, Carol? De verdade. Só com neoprene. Que eu encaro uma piscina dessa. Porque, olha, pelo amor de Deus. E olha que no verão eu até aproveito um pouco a piscina ali. Do lado de fora. Eu sento ali do lado de fora. Levo ali o meu celular. Eu levo um livro. As crianças entram na piscina. Eu fico assistindo a elas ali. Não sou de tomar sol também, tá? A Thaís... Essa parte do tomar sol eu deixo para a Thaís. Porque a Thaís é mais morena. Então, ela bronzeia. Ela fica com a cor bonita. Eu, como bom branco de nascença, eu fico cor de camarão. Então, eu evito tomar sol, vou na sombra. E tudo vai... Tudo dá certo. Mas, assim... Estou brincando com isso, né? Mas o que eu quero dizer é que essa é uma maneira. Então, Carol, é exatamente isso. O desenvolvimento físico, afetivo, social, cognitivo e etc. Saúde. Isso é uma forma de colaborar. Então, isso é um ato criador. Isso é uma vocação de Deus. Então, a Carol citou o exemplo dela aqui, né? Citou o exemplo daquilo que é a atividade que ela faz. Agora, pense na sua atividade. O que você faz? Você é um vendedor? Um terapeuta? Um advogado? Uma advogada? Uma professora? Um metalúrgico? Uma cuidadora? Enfim, qual atividade? Uma administradora? Uma chefe de departamento? Um encarregado de setor? Um gerente? Um zelador? Enfim, há tantas atividades. Um funcionário público, uma funcionária pública. Como a gente precisa, né? De pessoas que tenham uma visão dentro dessa ótica. E, especialmente, que entendam a vocação e o chamado de Deus para desenvolver isso com excelência. E, veja, se nós temos como premissa a ideia de que todo trabalho é criador, ele desenvolve cultura, ele desenvolve a obra criadora de Deus, se todo trabalho é assim, mesmo que a gente não tenha consciência, imagina, então, tendo consciência. Ou seja, uma vez que eu e você temos a consciência de um chamado divino, de que Deus está nesse negócio, de que a gente colabora para a obra criadora do Senhor, então, quantas coisas a gente não pode fazer? Como que isso acaba sendo uma coisa positiva, no sentido de gerar a obra criadora de Deus, de gerar cultura, de fazer aquilo que é o trabalho, o propósito do Senhor. Quantas coisas, né? Se vocês quiserem comentando, pode ir comentando, tá, gente? O comentário ajuda a gente também e ilustra, né? Porque o meu universo de trabalho é aquele que eu desenvolvo, né? Qual que é o meu trabalho formal? Eu sou pastor, eu sei quais são as potencialidades do Ministério Pastoral, eu sou professor, eu sei quais são as potencialidades de gerar conteúdo, conhecimento, eu sou terapeuta, eu sei quais são as possibilidades, eu já fui metalúrgico, eu já trabalhei em fábrica, eu já trabalhei com vendas, eu já trabalhei no Correio, pouquinho tempo, mas eu já trabalhei também. Então, assim, eu sei quais são as potencialidades da área ou das áreas em que eu atuei, mas eu quero que você faça uma reflexão nas áreas em que você atua. Quantas coisas você cria? Quantas coisas você gera? Quanto valor há na sua atividade, no seu trabalho? Então, a ideia é justamente essa. É que você e eu não nos prendamos apenas à questão formal do trabalho. Por exemplo, eu trabalho, eu tenho meu horário, eu tenho minhas tarefas e eu tenho meu salário. Não, gente, o trabalho é muito mais que isso. E quando a gente entende isso, o nosso trabalho se torna prazeroso, ele se torna carregado de significado, de potencialidades, porque a gente começa a perceber que há, sim, um benefício, que a gente gera valor para outras pessoas, que a gente gera valor para pessoas, para a sociedade, para o nosso entorno, para as pessoas que estão, de alguma maneira, recebendo o fruto do nosso trabalho. Não é a palavra de Deus que diz isso, que digno é o trabalhador do seu salário, mas não é apenas no aspecto financeiro, é no aspecto de tudo aquilo que a gente cria, de tudo aquilo que a gente desenvolve. faz sentido pra você? Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, se faz sentido, dá um joinha, comenta aí no Facebook, no Instagram, e assim a gente vai encerrando por hoje a nossa reflexão antes dos comentários finais aí. Tudo bem? Comenta aí, se você quiser. Ok, gente? Faz sentido? Muito bem. Joia. Carol comentou aqui que faz sentido no Facebook. Instagram, tudo bem, gente? Joia? Pessoal, bom, muito bem. O que é que nós vamos fazer, então? Hoje nós estamos encerrando. A Juliana aqui também no Facebook comentou aqui deu joinha. Próximo encontro nosso, nós vamos dar continuidade, nós vamos falar, aí a coisa entra no aspecto teológico também, nós vamos falar do trabalho como um serviço. Então nós vamos falar de vocação, o trabalho como vocação no Novo Testamento. A Gersíria falando aqui, ótimo, no Instagram. Nós vamos falar da vocação na ótica de Lutero, nós vamos falar também do trabalho como um ato de amor. então tenha aí em foco essa ideia do trabalho como vocação porque a gente vai retomar isso. Nós já falamos isso lá atrás em aulas anteriores e agora nós vamos desenvolver isso através do chamado individual e também do chamado coletivo. Agora, deixa eu só dar um aviso aqui, isso eu vou reforçar no culto da noite, mas deixa eu já aproveitar a turma aqui. O que que acontece? no próximo domingo eu não vou poder dar aula presencial aqui no domingo porque eu tenho um evento que eu vou participar, que eu vou monitorar no próximo domingo que tem a ver com o meu trabalho de terapeuta, é o meu outro trabalho, minha outra atividade. Então, eu não vou estar ao vivo essa aula que nós estamos fazendo hoje ao vivo aqui, eu não vou conseguir ministrar no domingo. Então, o que que eu vou fazer para nós termos a aula gravada para o domingo como a gente fazia na outra série, eu vou gravar a live num dia de semana, não vai dar nem para ser no sábado também porque eu vou estar envolvido com esse evento a partir de quinta. Então, provavelmente, eu vou fazer uma live ou na quarta-feira ou até antes. Qual o horário? Pessoal, não defini ainda, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou definir o horário e o dia vou comunicar aqui no Instagram, vou comunicar também no Facebook e vou comunicar no nosso grupo do WhatsApp da igreja para que todos ou pelo menos para que a maior parte das pessoas tenham ciência de qual horário vai ser gravado, tá? Por que que eu vou avisar? Porque se você quiser interagir comigo ao vivo aqui, eu vou gravar no Instagram. Então, é legal, se você puder, eu vou gostar muito porque ajuda também na dinâmica aqui da aula, a gente faz o comentário aqui no Instagram e funciona muito bem. E depois essa aula vai ficar gravada, o Marcos vai editar para a gente e vai postar no Facebook no domingo, no próximo domingo, nesse mesmo horário, às nove e meia da manhã, tá ok? É só essa aula, tá gente? Depois, no outro domingo, a gente volta a fazer ao vivo como nós estamos fazendo aqui normalmente, tá bom? Mas é importante que a gente tenha a aula. Como eu não vou estar ao vivo no domingo, então a gente deixa gravado e eu faço a gravação durante a semana, tá bom? Então, o intervalo entre uma e outra, a live ao vivo aí, vai ser mais curto. Live ao vivo soa bem redundante, né? Mas é assim que nós vamos fazer, tá bom? Então, só estou dando esse aviso, esse alerta para você não estranhar se domingo que vem ela aparecer gravado e aí eu não estiver respondendo em loco. Tá bom, gente? Ok? Foi muito legal o nosso encontro de hoje. Nós estamos encerrando, portanto, essa live. Eu quero orar antes de encerrar. E se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário depois, me manda mensagem aí e a gente vai batendo um papo. Tá jóia? Vamos orar? Te agradecemos, Senhor Deus, pela aula, pelo tempo precioso que nós tivemos aqui hoje e pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue a nos abençoar, a usar, Senhor Deus, a força do nosso trabalho, das nossas mãos, com a nossa capacidade, com o nosso envolvimento, com a nossa experiência, com tudo aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Que nós possamos continuar a desenvolver o trabalho com excelência e que tudo seja feito para também cultivar a Tua criação e formar cultura de acordo com a Tua vontade, de acordo com o mandado cultural que o Senhor tem para nós. Oramos assim, ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê ainda um domingo abençoado na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos e a todos em nome de Jesus.